Vem comigo aprender a fazer tortinhas de queijo gorgonzola, é um escândalo de bom. 400 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de margarina, 1 gema peneirada, 2 colheres de sopa de queijo ralado. Mistura tudo sempre desse jeitinho que estou fazendo, com as pontas dos dedos. Dessa forma, evita que a farinha desenvolva o glúten e a massa derreta na boca. Deixe a massa descansar por 20 minutos e coloca nas forminhas. Faça em todas as forminhas. E vamos ao recheio. 350 mililitros de leite, sal a gosto, 150 gramas de queijo mozarela, 2 colheres de sopa de amido de milho maisena, 2 ovos. Mistura tudo e é só colocar nas forminhas, já com os pedacinhos do gorgonzola. O leite tem que ser em temperatura ambiente, não pode ser quente. Forno pré-aquecido por 10 minutos. Assar a 180 graus Celsius, cerca de 20 minutos. Estão prontas, espere esfriar um pouco para desenformar. Se inscreve no canal. Curte e compartilhe o vídeo. Comenta se gostou da receita e até a próxima!